Meu bem, meu bem Não me deixe sozinho Meu bem, meu bem Não é o seu estilo A solidão maltrata alguém Quando se ama Pra longe não se tem Tantas coragens de dizer Que a solidão vai pertencer a você E você me diga Que não me quer E você não me diga Que não me deseja não Me ama Meu bem, meu bem Não me deixe sozinho Não é o seu estilo Meu bem, meu bem A saudade machuca um alguém Você sempre me falou Que me amava Que o amor ia durar para sempre Agora me vejo Agora me vejo Sofrendo nessa solidão Meu bem, meu bem Não me deixe sozinho Não é o seu estilo Deixar sofrendo meu pobre coração Deixar sofrendo nessa solidão A consequência desse momento É viver ao seu lado Tudo é um paraíso que eu sinto Meu bem, meu bem Não me deixe sozinho Meu bem Não me deixe sozinho, amor Não é o seu estilo Deixar o seu bem sozinho No coração A flecha flechou E eu tô apaixonado É por você, meu bem Meu bem Não me deixe sozinho